MÚSICA É dado o apito inicial, o jogo começa. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele joga demais. Dentro da área, um dos melhores que tem. Primeira preparando as jogadas, se movimentando muito bem. Joga em grandes times, jogaria sempre no meu time. Carimbe e Zemar. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. Lá vai ela pela lateral. Griezmann. Griezmann cruza. O cruzamento não foi ruim, a defesa que foi muito bem no lance. O passe foi forte demais. Não deu pra ninguém chegar. E Mbappé. Ih, que lugar! Salpou e tocou na cabeça. A vem gol! Noia. Defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa pra explicar também. O apito do ato nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada entre a marcação. O ataque tem esse canteio. Ganhou por cima de cabeça! Baianni tira a bola da defesa de qualquer jeito. Canter procurou alguém ali na frente. Vai marcar! Ele consegue afastar a bola na hora certa. A metida de bola pra frente. Fez o simples e afastou o perigo. Tá protegendo bem a bola. Na subida, o ataque. Acabou com a festa do ataque. Jogou pro lado que estava mirado e pôs o homem na casa. Jogou pro lado que estava mirado e pôs o homem na casa. A vaiella pela lateral. Lançamento por entre a defesa. Mbappé! Griezmann! E o time retoma a posse de bola rapidinho. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção pra tomar de frente. A metida de bola! Olha a bola! Chegou pra isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Griezmann! Vem o passe! O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Abriu o jogo pela ponta. E ele consegue o desarme. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lewandowski! Lewandowski tentou a metida de bola. O Bandeira mandou seguir. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Teremos arremesso lateral. Bavar! Bola enfiada pelo meio da defesa. Célinevar! Bola enfiada! Fim do óxef auch. Fim do óxefa! Griezmann. Esse aí é daqueles que não têm vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar. Chocou! Pra fora! Contra a Fakar também uma arma e uma bela arte. Que jogada bem preparada, bem feita, bem executada. A defesa não está de bombeira. Passe pelo alto. E a defesa afasta a bola. Chegou! Acerta. De primeira! Essa aí não entrou. Se entra é um golaço. Como não entrou pode conectar o cara. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o passe. Mbappé. E ele recebe em boa posição na ponta. E ele aparece para o corte. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Recebe o Benzema. Benzema! Defendeu o goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Kuretska. Conduziu a bola em direção ao gol. Roubou a bola. . E o time parte encontrar em Mbappé. O time encontra o gol! Ataque, Goretzka, ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola, a defesa se saiu bem. Lá vem a bola para a área. Olha o chute! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol, não. Chegou bem, recuperou a bola. E o time vai ampliando a vantagem. Assim é fácil demais, esse até eu fazia. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Hoje ele já marcou dois, vem mais por aí. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Está 2 a 0, está bom, mas precisa marcar mais esse pé. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Saiu pela lateral. Deixou para trás a defesa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. Ele não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Alaba meteu pelo alto. Bahane tira dali. Comando. Chegou na marcação e recuperou a bola. Apita o árbitro. Fica o primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. Virgertime. E aí 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 A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Hoje ele está inspirado, está com a corda toda, hein, Mauron? Será que cabe o terceiro? Ah, pode caber o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Hoje ele é o bicho, hoje ele é o cara. Normalmente ele é, mas hoje ainda mais. Mbappé. Griezmann procurou alguém ali na frente. Eles já recuperaram a bola de novo. Griezmann. Meteu a bola ali na ponta. Kimmich. E a defesa interrompe o ataque, mais uma vez. Bateu para frente. Mbappé. Benzema. Kimmich. Fez o lançamento para frente. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem a bomba. Ele mandou a bola para frente. O que é 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 o que Bola enfiada entre a marcação Corte providencial de passe Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Crisman, vem o passe A batida Ele tira a bola de qualquer maneira dali Subiu e meteu a cabeça na bola Chegou pra isolar a bola, tava passeando ali pela defesa Desarmou o adversário e saiu com ela E eles ligaram o contra-ataque A metida de bola Comando Goretzka A volta está marcada Goretzka Está preparando para fazer o cruzamento para o meio da área Goretzka O zagueiro chegou para afastar o perigo Alaba cruza Alaba cruza Vem a batida Gol Olha só, o jogo está aberto de novo Um gol por muito estilo O golaço Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente Boteão não tinha como pegar essa bola Que categoria, que criança para finalizar nesse jogo A diferença agora é só um gol Gol para dar confiança É manter o ritmo e tentar o empate Benzema Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora Mandou ali na marca do pênalti Tirou dali e acabou com a pressão Bola para fora Comando Bateu Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando um mau resultado É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton Estou contigo Griezmann Tentou a metida de bola O lance está parado, marcado o impedimento Vem o passe Goretzka Olha ela lá, bem-vindo para o meio da área E ele tenta afastar Olha a chance O Bayern de Munique Está deixando seus principais jogadores no campo de ataque Vão tentar engatar o contra-ataque, com certeza E cada vez mais, Milton É uma estratégia moderna e muito eficiente É o contra-golpe do contra-golpe Você já mata o jogador na origem e fica mais perto da meta adversária Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora Lewandowski Olha só, que grande arrancada Meteu a bola para frente Goretzka Chegou bem, recuperou a bola E está armado contra-ataque E pareceu falta ali E o juiz marcou As faltas estão ficando cada vez mais duras Está aberta a temporada de caça ao craque Impressionante Ele entra driblando e já leva a pancada E não tinha muito o que fazer Porque senão ele ia para dentro do gol Ele consegue afastar a bola na hora certa Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo, querendo mais gol Bola enfiada entre a marcação Tem uma boa chance por aí Goretzka Quase empatou O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro O pessoal precisa agradecer a ele O jogo não acabou ainda A defesa tem mais ligada Bola enfiada pelo meio da defesa Recebeu a bola Ele vai bater o lateral Ele vai bater o lateral Goretzka Procurou alguém ali na frente Ele chega para fazer o corte Ele vai bater o lateral Opa, tirou dali do jeito que deu São os últimos momentos da partida O time só precisa controlar o jogo até o fim Dava ela pela lateral Coman Goretzka Lançamento por entre a defesa Coman Coman no cruzamento A mesma tira E ele chegou ali para tomar conta Essa quase entrou Quase saiu o empate Mas não há tempo para mais nada Está encerrada a partida E essa vitóriazinha apertada aí Em meu Deus Mas o importante é ganhar Algum comentário sobre a partida de hoje? Buscaram o resultado Foram melhores o jogo todo E mereceram a vitória Chegamos ao final de mais uma cobertura Ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado Obrigado Milton A gente volta assim que o cara com controle Começar a próxima partida Começar a próxima partida I kind of space E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.